Música Israel é professor de educação física, Sebastião aposentado. Os dois frequentam Cebos há bastante tempo, cada um com as suas preferências literárias. Eu sou coleciono quadrinhos, quadrinhos antigos, décadas de 40, 50, para cá, eu gosto de colecionar. Tenho a oportunidade de conseguir aquelas raridades que eles perderam durante o tempo. Encontrei um livro de um professor, que é meu amigo, Desi Ondelli, que ele fala da fisiologia transdimensional, é a questão da espiritualidade dentro do ser humano, o crescimento dele, através da espiritualidade. Localizada no centro do Rio de Janeiro, a Academia do Saber é um Cebo que tem de tudo um pouco. O proprietário, Ricardo Correia, trabalha no ramo de compra e venda de livros usados desde os 17 anos. A paixão veio adquirida, né? Com o tempo você aprende a gostar, aprende a gostar do manuseio do livro, aprende a gostar de ler. Se ilustra muito, você aprende muito no Cebo, você lida com pessoas. A pessoa que está buscando o livro, está buscando cultura. A riqueza de um Cebo está na sua diversidade, né? É verdade. Eu, como estou 30 anos nesse mercado, eu aprendi uma coisa. Você só adquire conhecimento com o tempo. E você só enriquece o seu acervo também com o tempo. Porque com o tempo você vai conseguindo filtrar a mercadoria e selecionar melhor o seu acervo. Ricardo tem três lojas. Só nestas são 130 mil livros. Uma grande parte não fica nem acessível ao público. As escolas deveriam buscar o Cebo. É trazer as crianças para manusearem os livros aqui. E com certeza estariam se aproximando de uma educação melhor, uma vida mais saudável. Diferente dessa que eles estão o tempo todo usando os mecanismos eletrônicos que não levam ao crescimento total. Claro que é um desenvolvimento, mas através dos livros a gente pode conseguir fazer analogia sobre vários autores e construir o nosso próprio pensamento. Por causa do avanço tecnológico, muitos Cebos estão fechando suas portas. A possibilidade de baixar livros pela internet e o livro digital mudaram bastante o mercado do livro. Nesse período de adaptação eles fecharam só aqui no centro do Rio nove Cebos nesse período dos últimos anos. É ruim, é triste. Muitos desses Cebos migraram para a venda online, fecharam a loja física. Então o mercado agora vai dar uma selecionada, vai dar uma filtrada nessas lojas físicas. Não vão se extinguir todas, mas eu acredito que ainda vai diminuir alguma coisa. Para a gente que é da antiga, a gente sente o prazer de pegar em uma revista e folhear página por página. Eu acho que esse aqui é o prazer do colecionador. Folhear página por página e viajar no tempo, isso aí é um prazer que ninguém te tira. Só os Cebos meus que podem te oferecer isso no momento. E para que o Cebo funcione sem problemas, Ricardo conta com a ajuda de Nina, a protetora dos livros. A natureza não dá ponto sem nó, né? Então o melhor remédio para o rato é o gato. Ele só de sentir o cheiro do gato ele não entra no ambiente, né? E essas lojas antigas tem muito canto, são de forro, né? Então você pode ver, todo Cebo tem um gato. E é por causa disso. Ela tem protegido os seus livros, então? Tem, a guardiã trabalha pouco, a raçãozinha dela fica 24 horas no estabelecimento, não sai. Dá carinho para a gente, que é muito importante também. E aí E aí E aí E aí